E aí Mediante decreto 2386 emitido na manhã de hoje também, além do decreto de emergência, o município de Porto Belo limitando a entrada de pessoas de outros municípios na cidade de Porto Belo, podendo entrar somente os veículos aqui da região e veículos que tem famílias vindo de fora para Porto Belo serão recomendados e orientados a voltar, não vir para Porto Belo. Nós tomamos também a medida de, na tarde de hoje, fechar a ponte da Meia Praia. Nós estamos fechando esse acesso de Itapema para Porto Belo, onde moradores de Itapema e Meia Praia poderão vir a Porto Belo somente pela BR-101, facilitando assim a fiscalização dos nossos agentes, pois assim nós teremos somente duas entradas, que será em Tijucas, pela Santa Luzia, e através da Celso Ramos, ali na Avenida Governador Celso Ramos, na entrada da cidade. Então a gente pede a compreensão de todos que, nesse momento, são medidas que devem ser tomadas e estamos tomando essas medidas para que circulem menos pessoas, menos famílias vindo de outras cidades no município de Porto Belo. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Tchau, 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 tchau.